E aí pessoal, tudo bem? E aí galera, tudo certo com vocês? A gente tá muito feliz, a gente vai dar uma passeada aqui em Montevidéu, nós vamos numa feira chamada Tristan Navarro, é uma feira que é uma das mais antigas, se não a mais antiga da América Latina, e tem de tudo, tem feira desde legumes, verduras, produtos, carnes, tem também artesanato, tem a parte de louças antigas, antiquários, discos assim, é uma feira de tudo, de tudo que se imaginou e compra lá, roupa, tudo, 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 e é muito famosa e dizem que é muito legal porque é uma 25 de março assim, só que não voltada para a tecnologia e coisa nova somente, então a gente vai lá visitar, a gente tá bem animado. a gente vai fazer umas imagens para vocês verem. Então hoje a gente vai nessa feira de Tristan Navarro, a gente vai no Mercado del Cuerto, e vamos na Praça da Independência. Então são três pontos, hoje é turismo, hoje é domingo, é dia de estradear, fazer alguma coisa legal na cidade de Montevidéu. Passa, é porque muita gente está passando e esta nota, nossa, ok, graças, querendo furar o sinal. Não, eu não estou querendo furar o sinal, é porque eu vi muita gente passando o sinal vermelho, e ontem sem querer eu passei num também, mas eu não vi, quando era uma rotatória tinha o sinal, daí eu não percebi e passei, mas eu vi muita gente passando, eu acho que não é que nem no Brasil, que cada semáforo tem uma, faz uma fotografia? Olha, não sei, sei que lá em Montevidéu, lá em Punta del Este a gente deve ter furado uns três, porque... Não, eu se furei foi dois, e os dois sem querer, não foi de propósito. É, sim, é claro, sem querer, mas daí ferrou-se da multa, né? Quer dizer, eu não sei como é que funciona também quando é de fora, mas melhor não arriscar. É, bora. Eu ganhei esse conjunto de xícara da minha tia, que casou, sei lá, em 1970, ganhei duas xícaras, e aqui tem uma petisqueira igual. Vamos ver quanto custa, 190? 690. 690. Amor, essa praça aí vai quebrar na primeira lombada. Eu fiquei pensando que vai quebrar, mas eu vi o quanto tu gostou. Estamos em Montevidéu, na Praça da Independência. É um dos principais cartões postais do Uruguai. Música Estamos aqui, final da tarde já. Já aproveitamos um monte de Montevidéu. Estamos indo no mercado do Porto. Aliás, pua. Aliás, pua. Aliás Páris, pua. Aliás Páris de Adiós. Estamos cantando pornográfico, pua, pua. letras de Jini Traste, em seu mensagem do country, aprenos porto. Para ver a noite cerrada de afuera por um viento amargo Que a gata de bares de rede durante o saco azul Por donde al final, da voces parejas Entonando que estás, desafínalos Por donde al final, da voces parejas Entonando que estás, desafínalos Música A gente colou os adesivos que são obrigados na Argentina Os adesivos reflexivos Que tem quem diga que não é obrigatório E tem quem diga que é Então para não correr o risco de se incomodar Da margem para multa ou corrupção policial Então a gente já colocou Para abrir a noite Para abrir a noite Para abrir a noite Para abrir a noite Cerrada de adentro Pede que é seu alimento É país de adiós Pede que é seu alimento